O minigame de hoje é do Chucky e ele vai funcionar da seguinte forma Vai ter um Guns, um E-Primo e o resto vai ser tudo Chucky E o Guns vai pegar todas essas caixinhas e o Guns pode carregar a Super no E-Primo O E-Primo só serve pra proteger o Guns, só usa o acessório de jogar ele pra cima E o Chucky tem que eliminar o Guns apenas utilizando a Super Então o Chucky tem que conseguir eliminar o Guns pra ganhar o minigame E vai ter alguns modificadores ligados Primeira partida e dessa vez eu tô jogando em vez de gravar o replay Enfim, eu vou ajudar aqui o Guns, então vou ser o E-Primo em todas as partidas e vou proteger meu filho Eu tenho que proteger essa alma tão inocente e fofa que nunca fez mal a ninguém Então os Chucky já estão indo ali pro meio colocando as placas dele Eu deixei alguns modificadores ligados só pra atrapalhar os Chucks E esse é o objetivo, porque na primeira versão ficou muito chato Os Chucks ficaram muito encostados ali no meio sem fazer nada E por isso que eu coloquei os modificadores Então tá aí, o meteoro já caiu em cima do Chucky Do Guns Então aqui eu vou proteger meu filho Caraca, já chegou o Chucky, calma, calma, calma Mano, já vou morrer, já vou morrer Caraca, confusão, cara Vem cá, vem cá, Chucky Vem cá, Guns, mano, tô confundindo o nome do Guns Vem cá, vem cá, vem cá, filho Vem cá Boa, filho Fica aqui, fica aqui comigo Fica com o pai, fica com o pai Fica aqui, ó Vem Ah, ele não tá querendo carregar a super em mim Então tá bom Então vou ficar aqui, ó Eita, pô, tá caindo muito o meteoro O Chucky tá vindo atrás da gente Ó, não tacando a placa nele, não Isso aí é maldade, isso aí é maldade, mano Tacando a placa no meu filho Vem cá, vem cá, meu filho Vem cá, meu Deus do céu, mano Caraca, esse Chucky Nossa, que ódio Esse Chucky aí, eu quase, 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 quase Ficou usando a super várias vezes no Guns Tá, tá caindo o meteoro, meu Deus do céu O meteoro vai focar na gente Tem muito brawling acumulado aqui Calma aí, tá caindo, tá caindo, tá caindo Vem cá, filho, vem cá, filho Pô, eu vou morrer tentando salvar ele Tá, tá, o Chucky tá vindo Putz, bater ele mais uma vez Meu Deus, o Chucky vai morrer O Guns vai morrer, o Guns vai morrer, mano O Guns, vem cá, vem cá, filho Vem cá, filho Fica aqui comigo Fica aqui, boa, 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 boa O robô O robô Atrapalhei o dinheiro Meu Deus, mano, tem que tirar isso Fica, 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 fica Boa, boa, atrapalhei Beleza, beleza Acho que eu vou morrer agora, mano Não tem como Morrer pro veneno, tá Por enquanto, deixa eu ver Se o Guns tá vivo, tá vivo Olha, ó Ele tá ali, ó Catinho, bonitinho Tá fofinho Deixa eu ver Tá de boas Ó, ele tá conseguindo Ó, o meteoro tá caindo Ué Ué, ele morreu Esse Guns tá partindo É, mano O Guns foi teletransportado Pelo Pelo portal verde Por isso que eu Não percebi Quando ele foi eliminado Mas o É, tipo Seu teletransporte Tava ali no meio Ele não viu E ele foi teletransportado Tadinho Muito bom, né Então o Guns foi eliminado Por outro Chucky Por causa do veneno Então tá aí, ó Ele não queria ir pro meio Então, né Pô, vem cá Vem cá, filho Boa, boa, boa Vem cá, mano Não, não, não Boa Carrega a Super Me Carrega a Super Me Beleza, beleza O Guns tá carregando Acho que agora o minigame Tá mais interessante Porque tá mais emocionante Você tem que pensar muito rápido Os modificadores Estão atrapalhando o Chucky Esse que era o meu propósito Pra não deixar o Chucky Tão encostado Sem fazer nada Ó, tô Cês é o ataque principal Beleza É, ó Tacou ali, mano Os caras só tão atacando A placa em cima do Guns Vem cá, Guns Vem Beleza Você pegou ali, ó Ah, entendeu Tá tranquilo Cara, sai daí Sai daí Ele vai morrer Sai daí Sai daí Sai daí Vou te salvar Peraí, travou Travou Beleza, salvei Joguei o Guns pra longe Beleza, beleza Tá, ó Esse Chucky tá aí em cima, mano Tem dois Chucks em cima Sai daí Filhas da Mãe Sai de cima dele Sai de cima do meu filho Caraca, eu não posso usar a Super Sai de cima do meu filho Sai, sai, sai Ó, vou usar a Super Sai do meu filho Sai, sai Sai de cima Meu Deus do céu Filho, vem cá, filho Meu Deus Ai, quase morreu, cara Não vai pro meio Não vai pro meio De novo, eu vou ser eliminado Antes que ele Vem cá, vem cá, vem cá Meu Deus, meu Deus Vem cá Ele tá com um pouquinho de vida Ah, eu não posso usar a Super Vem cá, vem cá, vem cá Filho, vem cá Ah, ele vai ser eliminado Ele vai ser eliminado Caraca, ele foi eliminado Pelo Raid, mano Ai, que ódio Não consegui proteger ele direito Terceira e última partida Essa aqui eu vou dar minha vida Agora, quero ver um Jake Encostar no meu filho Beleza O Gus ali, ó Tá de boas E agora ele tá pegando As caixinhas Um Jake pegou Quatro caixinhas Mas tá de boa Não tem tantos problemas assim Eu gostei dessa nova versão Então Tá de boas Tá Vou esperar que o Gus Pegar as caixinhas Já tá pegando O Jake já tá ali no meio E tá bom Vamos indo, vamos indo Tá Eu tô tentando Proteger ele direito Eu não sei se eu tô conseguindo Proteger ele direito Não dá, porra O robô já tava em cima da gente Caraca Não, não, não Gus, Gus Vai pro outro lado Vem cá, robô Vem cá, vem cá Ah, mano Não, Gus Vai pro outro lado Não vai pra isso aí não, Gus Caraca, tem que tirar esse robô Tô quase morrendo, velho Caraca O Gus foi pro mesmo lado que eu Beleza Agora Tá, tá Agora tem que ir atrás do Gus Proteger ele Meu Deus do céu Agora tem vários Shugs Cheia em cima dele já O robô tá indo atrás da gente Já tem um meteoro focando na gente Acho que tá de boa Eu vou atrapalhar eles Vou deixar o meteoro O meteoro focar na gente O Jake tá usando a super sequer Ele tá eliminando um ao outro Eu só quero isso mesmo Então, né Tá de boa Aí eu joguei ele aqui, ó Se eu joguei ele aqui pra longe Vamos ver se ele Vamos chegar perto dele Beleza, ó O Jake tá se saindo muito bem Ó, o Jake tá se saindo muito bem de Gus Ó, tô conseguindo Beleza Sai, sai, sai Isso, sai Mano, sai de perto dele Sai de perto dele Vai chegar perto dele, não Vou proteger Não, não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Chispa Chispa Aí calma Vem cá, ó Vou focar o meteoro Vou focar Os caras só tão usando Ela super aleatoriamente Nossa Se tivesse todos os Shugs focando Ia ser loucura Calma aí Eu tenho que proteger Eu tenho que proteger Sai Sai de cima do Gus Sai Tá Beleza Tem três Shugs ali, ó Por enquanto ninguém tá indo pra cima O meteoro tá focando no Gus, mano Isso não pode acontecer, não Meu filho vai morrer Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Ele vai morrer Sai, 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 sai Tô quase caindo Tô quase caindo Tô quase caindo Ai, caramba Sai da... Caraca, tô sendo eliminado Antes do Gus, mano O mapa já tava fechando Ó, os caras tão usando Tá aqui o principal pra eliminar o robô E eles não tão conseguindo colocar a Super Por causa do robô mesmo Por causa do modificador E ó, o meteoro tá caindo Vamos ver Só tem dois Shugs Vamos ver se um Gus Pelo menos vai ganhar a partida E tá dentro dois O robô tá indo pra cima Tem que ir, tem que ir Tem que ir Tem que eliminar esse Gus Tem que eliminar esse Gus Tem que eliminar Vamos ver, vamos ver E não... Não conseguiu Ganhou Ganhou O Santa Super Mas ganhou Bom, esse foi o minigame de hoje Eu gostei demais das mudanças Então essa aqui é a segunda versão Mais melhorada E mais emocionante Eu gostei demais Jogar com meus inscritos Então muito obrigado de coração A todo mundo que participou Vocês jogaram bastante Eu gosto de criar minigame maluco Desse jeito Protegendo o Gus E foi bem interessante Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal É isso, falou Fui Eu vou com vocês Bebe bastante água Até a próxima E tchau E tchau Tchau.